Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Dando continuidade então a nossa tela de estado, só para vocês lembrarem como ela estava, nós paramos aqui na listagem do estado. Lembrando que eu só interrompi a videoaula para que ela não ficasse muito longa. Agora, qual que vai ser o objetivo? O objetivo nosso vai ser construir uma tela que quando eu apertar o botão novo aqui, ele abra. Aí tem várias formas de se fazer e eu vou fazer da forma que eu acho mais bonito, digamos assim. A forma que eu gosto de fazer é um negócio chamado diálogos. Os diálogos nada mais são do que janelas flutuantes. Então eu vou usar uma janela flutuante que vai abrir aqui por cima. A janela flutuante é feita no mesmo arquivo onde está a listagem. Então eu vou ter que fazer isso daqui. Então vamos fazer aqui agora. O único detalhe que eu vou ter que atentar, pessoal, é o seguinte. Quando eu fiz a listagem, faltou eu colocar um comando aqui, que é o comando de formulário. O comando de formulário, ele serve para agrupar uma área para ele saber que essa área é um formulário. Esse componente não é um componente visual, ele é apenas um componente de marcação. Então vamos colocar ele aqui agora. Vamos colocar ele encobrindo o panel form aqui e aí eu coloco um fecha form aqui. Se você quiser formatar, é só dar CTRL SHIFT F. Perceba que eu vou rodar aqui. Não mudou nada, ficou a mesma coisa. Mas na verdade agora eu tenho um componente circundando aqui, um componente invisível, digamos assim, que ele marca para mim que isso aqui é uma área de formulário. Detalhe, eu vou ter vários formulários durante a construção da minha tela. O que eu vou fazer agora, eu vou construir uma outra tela no mesmo arquivo, só que ela vai ser uma janela flutuante. Essa janela flutuante, ela tem um nome, ele é chamado de diálogo. Então eu vou vir aqui, aqui fora, e vou colocar P2.Diálogo. O diálogo, ele tem várias propriedades. Eu vou comentando pouco a pouco. A primeira propriedade que a gente vai usar do diálogo, ele tem várias. Se você for procurar aqui, ele tem várias que você está utilizando. Depois vocês podem dar melhor documentação. A primeira que eu vou testar é o header. O header, eu vou colocar aqui, estados, traço, cadastro. Vou salvar. Se você vier aqui, e rodar, o diálogo não apareceu. O diálogo, ele só aparece por invocação. Por padrão, todo diálogo, ele é invisível. Então qual que é o problema agora? Eu tenho que tornar ele visível. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando um comando do Prime. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, então, eu vou ter que definir aqui uma propriedade que chama-se WideGetVar. O WideGetVar é como se fosse o CPF do componente. Ou seja, nada mais é do que um... Eu vou dar um nome para ele, onde nesse nome eu posso invocar depois através dele. Então é o nome de uma variável, como você dá o nome para uma variável, aqui eu vou dar o nome para o componente. Esse nome, depois, ele é usado pelo Prime para conseguir referenciar os componentes. Então, por exemplo, eu vou chamar ele, por exemplo, de DLG. Vou chamar de DLG estados. Ou tem pessoal, vamos chamar só de diálogo mesmo. Diálogo, mais fácil, né? Mais simples de lembrar. Então eu vou chamar ele de diálogo. Lembrando que você pode dar qualquer nome que você achar interessante. Agora, se eu vier aqui rodar, ele ainda não vai aparecer. O que falta agora? Falta, quando eu apertar o botão novo, falar para ele chamar aquele componente cujo nome é diálogo. Então eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte. Aqui no botão novo, eu vou fazer o seguinte, vou colocar onComplete. OnComplete é como se fosse um evento. Quem já programou Java Desktop, Android ou outra tecnologia tipo Delphi, sabe que muitas linguagens têm eventos. Então, OnComplete quer dizer, quando acabar, quando completar. Quando completar o quê? Quando eu aperto o botão, ele dispara uma ação. Assim que essa ação finalizar, eu quero que você faça algo. Então, por isso que a gente vai usar o OnComplete. No OnComplete, eu vou colocar aqui, PF. PF é a abreviatura de Prime Faces. Eu estou usando um comando do Prime aqui. Vou colocar aspas, aspas simples. Agora, aqui dentro, eu coloco o wideget var de quem eu quero chamar. Então, eu quero que esse aqui venha aqui. Então, eu vou escrever diálogo. Agora, eu dou ponto show. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, aqui eu estou falando, Prime Faces, procura para mim o componente cujo wideget var dele é diálogo. Com esse daí, dá ponto show. Ou seja, ele vai abrir agora. Vamos testar aqui para vocês verem. Vou dar um refresh, vou apertar. Aí, agora ele abriu. Está aqui o nosso diálogo. Só que o nosso diálogo, ele tem algumas propriedades que dá para melhorar. Eu posso aumentar, eu posso mover, eu posso clicar aqui atrás se eu quiser. Vamos melhorar um pouco isso. Uma das coisas que eu não gosto que o usuário tenha liberdade é, às vezes, ficar movendo e redimensionando. Isso aqui você pode bloquear. Então, primeiro, vamos bloquear dele ficar movendo. Vou fechar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pôr outra propriedade aqui, que é o draggable. O draggable, por padrão, ele é true. Ou seja, quer dizer que eu posso arrastar. Então, eu vou colocar aqui draggable, false. Draggable, false. Vamos ver agora. Agora, eu vou apertar novo. Agora, eu não posso mais arrastar. Draggable, false. Eu não posso mais arrastar ele. Então, já melhorou um pouco. Tem pessoas que gostam de arrastar. Fica a seu critério. Aí, você deixa draggable, true. Uma outra coisa que eu não gosto que o usuário faça é ficar redimensionando. Então, vamos melhorar isso. Aí, eu vou vir aqui e colocar resizable. O resizable, por padrão, ele é true. Então, eu vou colocar resizable, false. Agora, se eu vier aqui. Vou mandar abrir. Agora, não tem mais como redimensionar. Não tem mais como redimensionar. A outra coisa. Essa aí é bom você fazer. Agora, eu tenho um problema. Você já deve ter passado por esse problema em desktop ou outra tecnologia. Deixar o usuário clicar na tela de baixo, sendo que você tem uma janela ativa por cima. Isso daí, muitas vezes, pode levar a estado inconsistente. Então, eu posso bloquear o usuário dele conseguir clicar igual aqui. Eu estou clicando no botão novo. Eu quero bloquear isso. Eu não quero que ele clique no botão novo. Ou outra coisa que tem aqui. Isso daí, nós chamamos de modal. Então, eu vou vir aqui e vou ter que colocar modal. Por padrão, o modal é false. Então, eu vou pôr o modal true. Então, vamos rodar aqui para vocês verem. Apertei novo. Aí, agora, eu não consigo clicar. Eu não consigo mais clicar no botão novo. Percebeu que ele ficou com uma tonalidade azul por baixo? Quer dizer que está bloqueado por baixo. Quando eu fechar essa janela, aí ele volta. Então, novo. Aí, fechei. Beleza. Está funcionando. Então, perceba que eu posso ir personalizando o meu diálogo para tentar deixar ele mais interessante. Agora, o que eu vou fazer, eu vou, no caso, estar fazendo os campos de tela. Vamos desenhar componentes de tela. O componente de tela que eu vou desenhar, eu vou ensinar para vocês dois componentes. O rótulo e o campo texto. O rótulo, nós fazemos ele através desse comando aqui. Output label. O output label, ele tem uma propriedade que chama-se value. O value, você pode escrever qualquer coisa que você quer. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai... Ah, faltou apertar o botão novo, né? Esse aqui é o output label. O output label, ele é um rótulo. Ele é uma mensagem. Então, ele vai aparecer aqui. Nome, dois pontos. Agora, eu tenho que pôr um campo texto aqui na frente. O campo texto é feito com outro componente. É o P, dois pontos, input, text. O input text, ele tem value também, mas serve para outra coisa que a gente não vai mexer hoje. Se você rodar aqui, você vai perceber que ele já... Vou apertar o novo aqui, ó. Esse aqui é o input text, ó. Só que detalhe, aqui esse input text, ele está com digitação infinita. E ele está com tamanho padrão. Eu recomendo você definir o tamanho e definir o máximo de caracteres possível. Por exemplo, no estado. No estado, é só duas letras. Então, vamos melhorar isso. Então, vou vir aqui agora. Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci de fazer. O diálogo, ele também precisa ter o formulário dele, tá? Então, eu tenho que vir aqui e colocar um formulário no diálogo. Só que no diálogo, o formulário dele é interno. É interno a ele. Então, no panel, o formulário dele é externo. Até dá para pôr interno, mas tem vezes que dá problema. Já no diálogo, o formulário dele é interno. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês o maxLang e o size. O size é o tamanho do componente. Vamos primeiro só mostrar o size, para vocês verem. O size, por exemplo, eu vou pôr size 30. O que isso quer dizer? Não quer dizer que é o tamanho. Aí, ó. Aumentou. Se eu vier aqui e colocar size 50. Dar um refresh aqui, ó. Aí, ó. Perceba que ele aumentou. Só que esse size, ele não é o máximo de caracteres que ele suporta, tá? Ele suporta infinitos. Então, o size só é o total de colunas visual. Eu vou deixar 30, que eu acho um tamanho bom. Opa, deixa eu voltar aqui e deixar 30. O maxLang é ele que define o máximo de caracteres. Por exemplo, se vocês lembrarem, quando eu fiz o estado, deixa eu abrir aqui. Eu falei, ó, que o nome é no máximo 50 e a sigla é no máximo 2. Então, aqui, o maxLang 50. Agora, se você vier aqui, ó, e rodar. Aí, ó. Agora, eu vou escrever aqui, ó. Só para vocês verem, ele vai bloquear. Deixa eu só. Aí, ó. Eu estou apertando aqui a tecla 4 e ele não está indo mais para frente. Ele faz um barulho. Ou seja, ele já tem um bloqueio de tamanho máximo. Isso daí é bom, porque evita do usuário digitar um tamanho muito grande. Vamos fazer agora o campo sigla, então. O campo sigla vai ser a mesma coisa. Vou até copiar aqui. Só que o campo sigla, o campo sigla, ele vai ser, no caso, no máximo 2. E eu vou pôr aqui tamanho 10. Vou dar um refresh aqui. De novo. Aí, ó. O campo novo, a sigla agora, ó. Por exemplo, SP, ó. Não dá para digitar mais do que 2. E aqui eu posso digitar quanto eu quero. Uma coisa que eu acho que fica feio, ó. Perceba que ficou tudo na frente do outro e bem colado. Isso daí, agora, eu tenho que organizar os componentes na tela. Para organizar os componentes na tela, eu tenho um outro componente que chama-se Pinal Grid. O objetivo do Pinal Grid é você organizar a disposição dos componentes na tela. Então, por exemplo, eu queria que viesse o nome, um campo texto, a sigla e o campo texto dela viessem aqui embaixo. Então, como que eu posso fazer isso? Vamos melhorar isso, então. Ah, tá. E também eu posso colocar, por exemplo, vamos pôr os botões primeiro aqui, ó. P2.comandButton. Vou colocar um botão aqui. Vou chamar ele, por exemplo, esse aqui vai ser o botão salvar. E vou pôr o botão fechar. Ou cancelar, sei lá como vocês querem chamar. Salvar e fechar. Então, se vocês rodarem aqui agora, vamos ver que tudo ficou na frente, ó. E ficou tudo colado, ó. Ficou bem feio, né? A minha sugestão é agora a gente organizar isso daqui. Para organizar, então, eu vou usar um componente aqui, que ele chama-se H2.Pinal Grid. O Pinal Grid, ele funciona assim. É como se fosse uma matriz. Só que você não precisa falar a quantidade de linhas. Só a quantidade de colunas. Ele já faz o corte para você. Então, por exemplo, ó. Eu vou vir aqui. E vou colocar para vocês verem, ó. Tudo dentro do Pinal Grid. Vou mandar rodar para vocês verem. Como ficou, ó. Ficou feio. Aqui ficou assim, por quê? Porque, por padrão, o Pinal Grid, ele é coluna 1. O que é coluna 1? Então, é 1 por coluna. Então, o nome, ele cortou de 1 em 1. Ah, corta de 2 em 2. Então, como que eu faço? Eu venho aqui e coloco coluns. Aí, eu coloco 2. Isso diz para ele que ele tem que cortar de 2 em 2. Aí, ó. Agora, ele cortou de 2 em 2. Se eu vier aqui e falar 3, ele vai cortar de 3 em 3. Então, eu venho aqui, ó. Ele cortou, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E por aí, segue. Eu gosto de cortar de 2 em 2. Então, fica a seu critério como você quer cortar. Outra coisa que ficou ruim, ó. Perceba que o nome e a sigla ficaram do mesmo nome do botão salvar, ó. O ideal, pessoal, já é uma dica. É você ter um painel grid para os campos e um painel grid para os botões. Então, vamos voltar lá. Então, eu vou vir aqui. Eu vou fechar o painel grid aqui. Vou fechar o painel grid aqui, na verdade, né? Vou cortar ele daqui. E vou criar um outro painel grid para os botões. Então, é bom você separar isso. E os botões também vão ser colos 2. Só para efeito estético mesmo, para ficar um pouco melhor. Opa, ctrl, shift, F. Agora, vocês vão ver aqui, ó. Refresh. Botão novo. Aí, ó. Agora, ó. Ele pegou o nome do maior rótulo. E os botões agora tem, então, esses quatro aqui tem o painel grid deles. E esses dois aqui tem o painel grid deles. O botão salvar para nós no futuro, ele vai fazer o papel de salvar e editar, tá? Eu vou fazer assim. O salvar e editar vai ser uma operação só. Porque, no não, editar é um tipo de salvar e o salvar também. E o incluir também. O botão fechar serve para o caso. Tem pessoas que não gostam de clicar aqui no X. Como que eu fecho, então? Vamos fazer para fechar, então. Para fechar, basta você vir aqui no botão e colocar um onComplete nele. No onComplete dele, a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e vou colocar pf, que é o comando do prime, aspas, aspas. O nome do diálogo, que ele chama diálogo mesmo. É esse nome aqui. Eu coloco aqui. Só que agora eu coloco o ponto Hide. O Hide é para ocultar ele. Então, se você vier aqui agora, ó. Botão novo, botão fechar. Botão novo, botão fechar. E também posso fechar aqui no X, se você quiser. Se você quiser sumir com o fechado X, é possível também. É só você vir aqui, ó. E colocar uma propriedade chamada Closeable. Closeable, o Closeable, por padrão, é True. Você coloca falso. Se colocar falso, aí basta você vir aqui, ó. Agora ele não consegue mais fechar no X. Só com o botão fechar mesmo. Então, pronto, pessoal. Fechamos o nosso primeiro protótipo. Com isso, matamos a tela de estado. Com a tela de estado, já dá para vocês desenharem a tela de fabricante. Então, o objetivo é isso que eu falei para vocês. Eu não vou fazer todas as telas. Eu vou agora fazer as que tiverem alguma coisa diferente. Mas, fica aí como desafio para vocês e tentando fazer. Vou deixar o código dessa tela no GitHub lá. Basta vocês baixarem lá depois. Para vocês estarem vendo como ficou. Mas, aí, o ideal também é que vocês desenhem a de vocês. Bem, pessoal. É isso, então, que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.